Oi, olá, olá, gente, estou na loja Vimeo, deixa eu mostrar o endereço. A Vimeo, por enquanto, não está fazendo correio, gente, mas eu estou fazendo assessoria, então, meu telefone vai estar na descrição do vídeo, então, se vocês precisarem, pelo correio ou olhando a excursão, meu filho também está fazendo guia, viu, gente, vocês entrem em contato comigo, porque vale a pena, tá, fica na Avenida Valtier, 111, muito pertinho aqui do Valtier, do Valtier Popular, tá, e acordei agora, estou meio lesa, ai, meu Deus, é a primeira filmagem do dia, então, fica aqui pertinho do Valtier, Avenida Valtier 111, nos fundos, a Banca Vimeo, tá, que tem esses vestidos aqui, que são GG, que vestem até o 48, por apenas R$ 20,00, visco lycra, gente, todos têm um modelinho diferente, pode perceber, todos um detalhezinho diferente, gente, o cinto não vai junto não, tá, mas olha, os decotes, uma com rendinha, outro com ilhós, outro com botãozinho, outro com argolinha, olha que fofo, esse daqui com argolinha, botãozinho, ilhóses, rendinha, olha esse daqui também, trançadinho, cigana, esse aqui tem um tule, esse tem manguinha, é amarradinho, e ele tem elástico na cintura, pegatinha, cada um de um jeitinho, tá, então, vamos lá, esse daqui, esse daqui, são de R$ 20,00, tá, aí vai ter alguns, por exemplo, esse aqui é R$ 25,00, porque ele tem mais pano, pode ver que ele é godê, esse, ele é godê, tem bastante pano, tá, um pouquinho mais caro, tá, e o longo ali, R$ 30,00, olha as costas do longo, R$ 30,00, gente, tem alguns modelos de R$ 30,00, tá, olha esse aqui R$ 25,00, esse da ponta, e esses daqui R$ 30,00, mas olha o tamanho deles, são G1, G2 e G3, aí eu vou mostrar alguns outros modelos pra vocês que vai também até o G3, mas antes eu quero mostrar esses daqui, que são lançamento, lançamento da Vimeo, vestidos jeans, eles estão fabricando, o de manga longa está R$ 60,00, todos com elastano, tá, e esses três de manga curta R$ 50,00, só preciso confirmar a numeração, olha, então qualquer vestido, jeans de manga curta, vai estar R$ 50,00, olha esse com papado aqui embaixo, vai estar R$ 50,00, e o de manga comprida R$ 60,00, agora vamos ver os G1, G2 e G3, tá, deixa eu perguntar, esses jeans, vai até como, né, só, até o G4, até o G4, né, gente, os jeans que eu acabei de mostrar até o G4, tá, olha, esses dois primeiros está R$ 35,00, esse daqui, o terceiro, o verdinho, ele vai até o G3, tá R$ 30,00, esse aqui do Tucano, que vai até o G3, também tá R$ 30,00, esse daqui, este, aqui, este, este, vai até o G5, está R$ 30,00, tem numeração bem grande mesmo, olha, oncinha, que graça, aí um de 20 aqui no meio, outro de 30 que vai até o G4, que é esse rosa aqui, este, e alguns de 25, vamos ver desse lado, desse lado tem um macaquinho por 20 reais, que é GG, veste até 48, aí tem alguns de 25, que veste até o G3, que são esses dois aqui, o verdinho e o cinza, aí esse aqui, que tem bastante pano embaixo, esse azul, barrado, ele é tipo, assim, um godezinho, evazê, né, é 25, tem mais pano, olha as costas desse outro aqui listado, barrado, mais, olha esse de 20, que lindo, esse azul com Tucano, tem um aqui transpassado, muito legal também, que vai até o G3, R$ 30,00, este, com barrado vermelho, esse aqui beijinho, vai até o G3, manguinha, elástico na cintura, esse segundo também vai até o G3, o beijinho. Então, gente, o Vinil não está fazendo correio, no momento, peçam a nossa assessoria, linha do meu filho, quem tiver medo de vir para o Brasil, ou quiser fazer um roteiro, e quiser acompanhamento, o Arthur está fazendo, meu filho, e vou encerrar o vídeo com esses vestidos de Mara, e baratos, R$ 50,00, gente, e R$ 60,00 de Bangalonga, olha, coisa mais linda. Beijos, até o próximo.